Todos falam que nós dois não temos jeito São só brigas e um monte de defeitos Pra que seguir, pra que fingir Não há mais o que fazer Eu desisto desse povo tão maldoso De repente é todo mundo invejoso Sei que eles vão ver, vamos reverter Tá em nós a solução Dez por cento só de chance O nosso amor tá por um triz Noventa por cento é a chance De não ter você, ser infeliz Pode apostar que a inveja Não destrói o que é do bem Eu sem você não quero nada E mais ninguém Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você Por favor não deixe o nosso sonho se acabar Desaparecer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você O que eu só quero nessa vida é te querer Eu desisto desse povo tão maldoso De repente é todo mundo invejoso Sei que eles vão ver, vamos reverter Tá em nós a solução Tá em nós a solução Dez por cento só de chance O nosso amor tá por um triz Noventa por cento é a chance De não ter você, ser infeliz Pode apostar que a inveja Já não destrói o que é do bem Eu sem você não quero nada E mais ninguém Só mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você Por favor não deixe o nosso sonho se acabar Desaparecer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu não te perder Porque eu só quero nessa vida é te querer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu não te perder Desaparecer Dá mais uma chance pra eu não te perder Só mais uma chance pra eu amar você O que eu só quero nessa vida é te querer Todos falam que nós dois não temos jeito Eu não te perder Eu não te perder Eu não te perder Eu não te perder Eu não te perder